A Maria está congelando, tem menos de 5 graus e a gente andou o mercadão que tem lá atrás, estão uma hora na rua e ela não aguenta mais. Oh linda, oh gelo na rua. A minha mão, bonito. Respira fundo, você vai ver o... Vou começar a delirar daqui a pouco. Vou roubar a carro. O que? Vai ser o que? Vou roubar a carro. O que? Vou sentir um pouco de calor. O carro está do outro lado da rua. É uma loja de roupa para mulher preta, para negona. Cuidado. Cuidado. Olha a gelo no carro. Tá, te ajuda. Vai lá. Vai. 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 Se esquentar Ah. Vai. Vou colocar ali mais. o motor possível e o esquentador da cadeira para os peixes está congelado não sei onde esquenta, amor ai meu deus seus orelhos está tudo vermelhinha onde esquenta a mão? aqui esfrega esfrega um mal contra o outro está doendo eu sei, mas faça uma fricção daí esquenta a mão o sangue parou não quero mais sentir esse frio está doendo você acha que a porta já fechou? não sei não quero pensar peraí vou fazer fechou meu deus eu nunca pensei em que eu ia sentir tantos frios na minha isso é bom desculpa pra te filmar nessa hora de desespero mas eu acho que as imagens tem um certo valor eu estou sentindo um mal de frio e bonito logo logo vai esquentar está no raio eu liguei esquece a dor do bumbum do bumbum do bumbum do bumbum do bumbum vamos finalmente Infelizmente, Maria tinha experiência e você colocou bastante roupa a menos. Você tinha que colocar mais uma jaqueta, Maria. E luva. Esqueceu? Então, um beijo congelado pro Brasil. Eu tô completamente congelada. Maria, na Holanda. Ai, vamos. Beijos, é isso. Nossa.